Música 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 Enfc web Enfc web A Comun winners Enfc web Mas Nряд A Comun olduğunu Enfc web Enf Who Enfc web Enfc web Enfc web Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, Mônica, ei! E aí, Mônica, ei! Ha! Caramandei, Ficunduali, Kambani! Ha! La putini! Alô, tis, kia! Palamesi, la putri, Funa mangul, se putinou, Mônica! E aí! E aí, Mônica, ei! Ah, Mônica, ei! Ha! La putini! La putini! Ha! Parei! Vita, Nroi, Nyan! Ha! Parei! Balamesi, la tafandranga, naru, arifati! Parei! Vutu mangul, se putinou, balamesi, la tafandranga, isi, arifati! Parei! Alô! Akoar, nafisa! Ahe, na, se fitzahanga, kunai! Na, se fitzahanga! Ae, na, se fitzahanga! Ae, na, se fitzahanga! Ae, na, se fitzahanga!